Salve, salve galera! Tudo bacaninha? Aqui é o Scrum e hoje estamos mais uma vez no Eurotrack Simulator 2 Estamos aqui no mapa RBR e vamos subir a Serra do Rio do Rastro Famosíssima Serra do Rio do Rastro de Santa Catarina Vamos lá então Espero que dê tudo certo, é uma subida bem grande, bem íngreme, com algumas curvas bem fechadas Mas é um local de natureza abundante, muito bonito mesmo Já começamos aqui, olha, vai ser casca essa subida Vamos ver se a gente consegue... não, aqui ainda não dá pra... não dá pra ter ideia de toda a subida Mas bora lá então Tem umas curvinhas aqui, olha, fechada rapaz Ó, tem um acidente aí, olha... mas a vista é de tirar o fôlego Eu já tive a oportunidade de subir duas vezes, descer também E é um local sensacional, muito bonito mesmo Quanto a representação da Serra aqui no mapa RBR Lembra bastante realmente a Serra do Rio do Rastro Esse tipo de asfalto, esse tipo de asfalto, amuletinho aqui do lado Esse início que é mais suave da subida Depois sim começa o zig-zag E realmente eu comprei esse mapa RBR Justamente por causa desse trecho aqui Veio alguns vídeos e achei bem bacana, bem representado E queria poder ter a oportunidade de virtualmente percorrer esse trecho E tá sendo bem bacana, bem bacana mesmo E bem da hora, muitas montanhas Vou te usar, ó Estragar o carro aí é sacanagem, mano E eu sei que as caminhoneiras de verdade passam trabalho nessa Serra aqui Vocês já vão saber por que mais ali na frente Ó, tá começando Começando o zig-zag Zig-zag maroto Ficar um pouco mais de giro aqui Gelo na pista E é verdade, é verdade Algumas vezes já De voo aqui com gelo Aí sim, aí é punk Aí é complicado Tanto pra quem tá subindo Perigo de derrapar Pra quem tá descendo, né No caso Pra frear Isso aí tinha usado bem tranquilo de ultrapassar aí Vou abrir um pouquinho aqui Porque a corva é bem fechada Cara, teve uma vez que eu subi Eita Subi a serra aqui E... Na minha frente tinha um caminhão transportando porcos Um fedor Um fedor E... Extremamente difícil de ultrapassar aqui Nesse local Então eu acabei parando Dando uma olhada no visual aqui Deixei alguns carros passarem E depois eu segui viagem Porque realmente... Não tava insuportável aquele cheiro É isso Pra gente ter uma noção do visual Tá bonito mesmo O caminhãozinho tá indo bem aqui Vou chequear Sofrer mais Mas por enquanto Tá de boas Não sei quanto que a gente tá carregando aqui Deixa eu ver A gente tá carregando açúcar 26 toneladas É Uma reduzidinha aqui Pra pegar mais torque Mais giro Começou a pesar agora Começou a pesar Daria um pedaço de pneu arrebentado Acho que era Tem um pequeno furo aqui na montanha Vou confessar que o mapa RBR não é um dos meus favoritos Principalmente a parte do sul Talvez mais pro norte Esteja mais bacana Mas pro sul aqui Na minha opinião deixou bem a desejar Principalmente a representação de Porto Alegre Muito simplista Na minha opinião O mapa EAA representa muito mais Porto Alegre do que o RBR Muito simples mesmo Mas tem aquela coisa O pessoal vai evoluindo o mapa Vai aprendendo Então as regiões novas Sempre tendem a ser mais detalhadas Mais bonitas Creio que ali a parte do sul Tenha sido uma das primeiras Que eles tenham feito Então precisaria daquela repaginada Revisitada Para ajustar alguns pontos Mas vamos seguir viagem aqui Deixa eu ver Dá para ter uma noção Do que a gente vai subir depois A ver se a gente consegue dar aquele zoom Máximo aqui Ainda não dá Não dá para ter a noção ainda Quanto a gente vai subir Seguir uns viagens aqui Com o nosso Caminhãozinho Até para tomar um cafezinho aqui Tomar um cafezinho aqui Enquanto sobe Serra do Rio do Rastro Olha esse visual Muito show Top Muito top Esse trecho aqui Eu estou curtindo bastante Aqui Vamos ver aqui A gente já passou lá embaixo Olha que da hora Opa Estou indo para outra pista Aqui Cara Olha pelo GPS O que tem ali ainda De curva Para a gente fazer Cacilda Já já motor Para subir isso aqui Acho que eles não colocaram Mas tem uma parte aqui Que tem um monumento Bem bacana Ponto de parada Mas acho que Esse nível de detalhe Não chegamos ainda Os mapas Se não me engano Era até nessa curva Aqui Olha o que tem pra gente O que que nos espera Lá ainda Cara é muito massa Essa serra do Rio do Rastro Se vocês tiverem oportunidade De transitarem por esse local Vale a pena Faz a subida Faz a subida bem tranquilo Bem devagarinho Curtindo Aproveitando Olhando a paisagem Para para tirar foto É um local Incrível A gente veio lá de baixo Lá De baixo E agora a gente vai Lá Para cima A gente está nas últimas curvinhas Aqui já Chegando Ao topo Realmente Está bem Bem representado Aqui a serra do Rio do Rastro Aprovado Gostei bastante Essa aqui Chega aí Quase negativa A curva Ela alerta Aqui Porque Tem que invadir Um pouquinho Outra pista Caramba Olha que louco Ou se não puderem vir Até Santa Catarina Podem experimentar Virtualmente Também Está bem bacana Aqui Essa representação Da serra E vamos simbó Aquele motor Mais ali Acho que mais Duas curvas Fechadas E finalizamos A subida Muito topo Muito top Olha isso Bem igualzinho Mesmo Tem aquela Vamos lá Aquele vão lá Aquela curva Um pouco mais distante Igualzinho Mesmo Na vida real Essa curva Essa curvinha Aqui Sem vergonha O cara querendo Me ultrapassar Na curva Veio 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 Ô amigão Aí tu Me complica Né Veio Vai Vai Passa 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 Chegando Na finaleira E aqui Em cima Na vida real Tem um paradouro Ali Muito Da hora Que a gente Tem visão Basicamente De toda a estrada Ali Da subida E é Muito show Mesmo A galera Para ali Tira foto É Muito legal Foi bem Tranquilo Até Achei que Seria mais Difícil Subir Essa Serra O trânsito Estava Moderado Foi de boa Não tivemos Nenhuma Complicação Nas curvas Que era A minha Principal Preocupação Voltou Em 16km Para chegar No local De descarga A parte de cima Que nem tem Tanta floresta Assim É mais uma Planície Mesmo Mas está valendo Está valendo Está bacana Eles acabaram colocando Um posto De combustível Ali Onde é o Paradouro É Dá uma olhada Ali Vamos ver Como é que ficou Acho que tem Lá Tem alguma Coisa Diferente É Obviamente Não é Desse tamanho Aqui É Para cá Já Está bem Diferente Tem 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 um posto De polícia Mesmo Verdade E é Isso aí Igorizada Bem bacana Mesmo Curtir Subir a Serra do Rio do Rastro Aqui Da Serra De Santa Catarina Da Hora Mesmo Aprovado Ficou Bem Representado As curvas Da Serra Ó Para cá Também Está bacana As planícies Né Em cima Das Montanhas Uma Região Bem Bonita Também Para cá Tem Muitas Fazendas E Aquela Subidinha Dá Aquela Entupida No ouvido Sabe Quando a gente Sobe Demais A serra É Isso acontece Ainda bem Que no Virtual Aqui Não Dá Nada Né Estamos chegando 4KM3 Agora Chilo na pista Agora Aonde Que é Entrada Aqui Da Empresa Chegamos Ao seu Destino Ó Aquele Tipo De coisa Lá Que Eu Não Curto Muito Tá Também Também Prefab Aqui Da Fábrica Da Garagem Invadindo A pista Pois Então São Pequenos Pequenos Detalhes Opa Eu Trancando Trânsito Aqui E Agora Será Que Passa Aqui Passa Passa Apertado Aqui Essa garagem Nós Temos Que Entregar A Carga Mapa Aqui Pra A gente Vê Abastecer Ali Local Descarga Nossa A gente Vai ter Que Colocar D-Ré Ali Isso É Isso Então Pessoal Espero Que Tenham Gostado Video Do Mapa RBR Na Serra Do Rio Do Rastro Muito Obrigado Por Terem Assistido Valeu Falou